Mãe de licença, reitor magnífico em exercício, professor doutor José E. Paulmann. Mãe de licença, reitor magnífico de esta municípios, professor doutor Marcelo Fernandes Aquino. Mãe de licença, senhor reitor José Carlos Enemann, da Universidade Federal do Rio do Sul, senhores vice-reitores, senhores pro-leitores desta universidade, senhores representantes das universidades de Caxias do Sul, da PUC, Santa Cruz do Sul, senhoras membros, senhores membros do conselho acadêmico de esta universidade, minha companheira por quase 50 anos, doutora Maria do André, meus irmãos, meu primo irmão e meus sobrinhos aqui presentes, meus queridos alunos, aqui eu representado, alunos de seis técnicos, alguns alunos, professores até aposentados, todas as demais autoridades acadêmicas, eu estou profundamente tocado por esta homenagem que me atestado. Na tal longa vida dele, nunca recebi homenagem semelhante. Eu acho que a última medalha que eu recebi foi, do exemplo do concurso de secundário, uma medalhinha de ouro e um quarto pouquinho do ano do Correio do Anichê. Dita esta minha sincera, muito obrigado, eu peço a permissão das autoridades acadêmicas e do conselho universitário para quebrar o protocolo, porque o padre Marcel, que ele teve semanas e meses para preparar o discurso que fez, primorou uma vírgula fora de lugar na apresentação filosófica e teológica que ele fez de Deus. Só que ele, a mim, me comunicou, sexta-feira da semana passada, que eu seria oranjado nesta semana passada e que eu deveria falar. Só que nesse ínfeno, nós tivemos um colóquio sobre o meu domínio que eu tive, os meus queridos colegas de outras universidades, da Língua, do Horizonte, etc., da Língua, São Paulo, e não tive o menor tempo de preparar um discurso à altura do... aquilo que foi apresentado pelo padre Marcelo. Me permito, então, falar como eu falo em aula com meus alunos e que a quebra do protocolo não me seja levada a mal. Aliás, por levar a mal, o padre Marcelo pediu, exigiu que eu falasse pelo tema que ele falou, Deus. O tema que eu, geralmente, evito. Porque, irmã Brasé, depois, ao falar sobre esse tema, em vez de eu receber o título de professor Emérico, eu seria queimado na fogueira. Em vez de estar, que eu estou olho pela primeira, provavelmente, última vez, como toga e valente, eu estaria nu em cima da fogueira. Mas, considerando a pluralidade que há um discípulo que permite, me permitam, agora, falar sobre Deus, sim, mas sobre Deus na história, na nossa história, na minha história. e, de uma forma bem concreta, uma pergunta que está respondida e que, inclusive, nesta mini-biografia, porquê da nossa gente editada, mas que as jornalistas do Instituto Humanitas, telefonaram, perguntando pra vários amigos e companheiros meus que eu digo, bem, o problema, por que eu entrei nos Jesuítas? Por que eu saí deles? Eu tenho um conceito de Deus no começo, e o conceito de Deus no mundo. E nesse, entre um e outro, há um percurso. De sorte que o Marcelo, ao fazer o discurso teológico e filosófico de Deus, no começo disse que nós tínhamos semelhanças e disse semelhanças, concordâncias e discordâncias. É óbvio. Se eu tivesse o mesmo conceito de Deus que ele apresentou agora, eu estaria aqui e, em março da toca, teria uma mestre eclesiástica. Então, sei que há 50 anos eu não sou mais jesuísta. Mas me pergunto por que eu fiquei? Por que eu saí? Uma pergunta honesta. Uma pergunta que precisa ser respondida neste lugar, neste fórum. Mas eu contei que começar a história. A história não começa com a gente quando a gente nasce. A história começa muito antes. Neste caso, a história começou na segunda década do século XIX, quando os nossos antepassados aqui, meus irmãos e meus primos, os nossos antepassados, Finto Bandeira e outros, andavam a cavalo defendendo as fronteiras do Reino de Portugal, e dos português do Brasil e defendendo a fronteira ao mesmo tempo roubando gado. Nosso querido Finto Bandeira era um grande defensor da pátria e um grande ladrão de gado. O Brasil não vai voltá-los e ele trazia tropas, mais tropas. E naquele tempo, o catolicismo que existia no Rio Grande do Sul era completamente diferente disso que a gente normalmente entende com o catolicismo. O catolicismo aqui no ano. Os nossos antepassados eram muito bárbaros. Eles tinham contato com ele, mas não tinha visto. Depois, o padre, naquela época, no período preterentino, o padre, por um boi, vendia uma solução. Por uma molhada, era de um ingresso direto no céu. Era casado com dez filhos. E ali se batia, mas não entendia nada do que eles falavam. Nesta segunda metade do século XIX, os jesuítas vêm exatamente para aqui, passavam o povo. E para lá, não tinha problema. Não tinha prédio para os seus. Meus filhos eram pagados para quê? Para introduzir neste país sem selvagem, a igreja pós-credentino. O que é isso? Quando a igreja católica vai sofrer o grande ataque feito por Lutero, que deve ter aqui algum representante do filho Lutero, o grande mérito Lutero vai ter apontado graves, gravíssimos defeitos da igreja católica. E a igreja católica reagiu, então, tentando corrigir, pelo menos parte desses defeitos, no Conselho de Trento. E depois do Conselho de Trento, a igreja católica mudou de figurino. Não dá para vender indulgenças, nem em troca de bois, nem em troca de dinheiro, etc. O padre não pode ser casado e muitas outras coisas. E o conceito de Deus foi reestruturado. E os seus filhos vieram para cá para implantar este Deus pós-credentino e esta igreja pós-credentino. De sorte que, ao mudar o colega Conceição, eles estavam trazendo para este país, em uma igreja pós-credentino, uma igreja pós-credentino e um Deus, um Deus que era um Deus do Conselho de Trento. E tu, posteriormente, vai voltar para o primeiro Conselho Vaticano. Esses jesuílias, ao trazer o Conselho de Deus, fundaram a lenda do Conselho de Conceição, em Porto Alegre, um pouco depois, um colégio de Oixeta em Porto Alegre. Neste colégio de Oixeta, novamente, nós temos, dentro da cidade de Porto Alegre, um cristianismo militante, e eu agora vou chamar de ultracatólico. Ultracatólico, porque o colégio de Oixeta, como o Conselho de São antes, mas, membro do Conselho de Oixeta, dava, além de uma enorme formação clássica e científica, dava uma estrutura religiosa absolutamente pós-credentino. Por que eu estou falando disso? Porque o meu avô, meu bisavô, era maçom e duramente antiflerical. e era membro da Ordem de Cristo, que é isso uma honraria frequente e cultural. Meu bisavô. Meu avô, era antiflerical, furioso, militante, mas voltou seu filho, depois, ruim, e entrou no colégio de Oixeta. e eles saem do colégio de Oixeta, católicos. Não são mais antiflericals, nós somos, daqueles católicos que, vão à religião do batismo, do casamento, do interno, e no interno nós estamos bem presentes. esse catolicismo é substituído, por uma estrutura ultra católica, um catolicismo militante. Esse catolicismo militante, vai ter, durante não mais que uma geração, uma geração e meia, ele vai imperar em Porto Alegre. E, nesse contexto, o fim da navalha vai ser afiado, dentro da congregação mariana do colégio de Oixeta, em que o diretor dessa congregação mariana, e os jovens aqui presentes, é apenas um oficiado, o padre Werner von Fonsum Müller, o nome dele, era o diretor dessa congregação mariana, que se botou como meta, treinar jovens estudantes, que estão fazendo direito, cursando a escola de direito, transformá-los, e afiá-los tanto, que eles consigam furar a barreira do concurso de ingresso. Porque a escola não era a universidade, é a escola de direito, medicina, disciplinaria, eram puramente positivistas e anti-denicais. E um candidato, católico, ao se apresentar a convite, ficaria diretamente reprovado e encontrar um motivo para reprová-lo. Só que não entravam na escola de direito, na faculdade de direito, por isso. O padre Werner treinou alunos para que conseguissem entrar. Esses alunos ficaram, então, ultra, ultra católicos, mas extremamente competentes, humanidades, crianças. E o primeiro que conseguia entrar, furar a barreira positivista, se chama Armando Câmara. um segundo ou terceiro, não pai, por isso, ultra católicos. Aí, junto com eles, entrou mostros, um pequeno grupo de católicos professores. Alguns não entraram na universidade, e até hoje, na faixa etária de 70 anos, são tomos de grandes negócios, como a família de jardim, etc. Mas os que entraram na faculdade de direito, fizeram, uma das primeiras coisas que eles fizeram, quando conseguiram, catedráticos, firmar os assentos, eles fundaram, hoje no porão da faculdade de direito, numa sala que hoje é transparente, estudantil, fundaram o Instituto de Filografia. subordinado à Cátedra de Armando Câmara, que lecionava Filosofia do Direito. E aí surge, então, lá no porão, uma sociedade, um Instituto de Filosofia, que é filosofia e não é direito, mas está lá dentro do direito. Eu vou citar só dois nomes, que passaram por lá. Ernesto Stein e Gerd Walsh. Passaram por lá. E o reitor, cada bom reitor, vai transformar, que é uma pequena sociedade, numa faculdade de Filosofia, que é a sociedade. que é filosofia, que é filosofia, que é filosofia, que é filosofia. O meu pai, ultra, ultra católico, e o meu tio, ultra, ultra católico, que entrou no seu filho, são dessa geração, e eu sou filho do mundo. de sorte que, eu, no começo de minha vida evangélica, com 4, 5, 10, 15 anos, o que eu aprendi, foi o conceito de Deus, que os meus filhos, no século XIX, tinham trazido, para cá, para onde sim, o conceito pós-trimental, mais, pior. Porque, entre elementos, no fim do século XIX, Fian XIII, havia determinado, que, a filocônica filosofia, que pode ser lecionada, em seminários, ou colégios, católicos, é a filosofia de Santo Tomás de Aquino. E isso era rigorosamente observado. De sorte que, inclusive, aulas que eu dei aqui, no Cristo Rei, eram dadas, em, latínio. E a única filosofia, que era, data, apresentada, era de, e era, o Deus, que eu aprendi, e que eu tinha. Por que que eu fiquei jesuíta, com 16, 17 anos? Por causa desta, história. Por que que eu saí de Jesus? Por causa de Deus. Eu fiquei jesuíta, durante, onze anos. estudei tudo, fiz a filosofia, fiz a filosofia, fiz a teologia, um ano em Frankfurt, quatro anos e quinto, fui aluno, daquilo que certamente é o mais importante, e mais belo teólogo do século XX, Karl Rahman. Com o Rahman, eu aprendi, tudo o que eu aprendi, e mais. Com o Rahman, isso, portanto, nos anos, em 57, 56, 57, 58, o Rahman, o Rahman, o Rahman, o Rahman, o Rahman, comum com o Rahman, as universidades. Era um grupo de trabalho, e o Rahman escolheu os participantes, principalmente, que se reuniam, cada quinze dias, por praticamente um dia inteiro. esse grupo de trabalho, junto com o Rahman, comandado pelo Rahman, e o Rahman, era constituído, por gente como, Metz, depois professor de estudar em Münster, Hans Kript, depois de estudar em Hübingen, por Otto Möck, depois de estudar em Münster, por Hebel Möck, depois de estudar em Hübingen, por Bouchard, que depois foi para os femininos, um homem, por mim, e por um jovem bispo, no sul da Alemanha, chamado de Josef López. Nós nos reunimos, a cada quinze dias, o assunto era um encargo que o Gabriel de Hübingen, o carabinal Gönig, tinha dado a forma de preparar documentos para o futuro concílio. Então, o Papa estava bem velhinho, e a ideia, o consenso, era que, depois da morte do Papa, o seguinte Papa, deveria convocar um segundo concílio Vaticano, e que este segundo concílio Vaticano, deveria ter organizado o conceito de Deus, o conceito de igreja, e portanto, também o conceito de sacramento. Urlana lecionava sobre esses assuntos como teor. Uma das teses centrais do Urlana, que eu assisti na aula, que está nos livros aqui na biblioteca, que ele fez com sua teologia, Urlana tinha algumas teses básicas. Uma delas era o Cristão Anônimo, e o meu padre fazia parte desse grupo. O Cristão Anônimo respondeu a pergunta, não é que um índio Xingu, que nunca ouviu falar de Deus, mas tem uma vida correta, não vai para o inferno, ele não foi batizado, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não está dentro da igreja, pelo menos da igreja oficial, mas ele viveu corretamente, é apoiado. Urlana disse, não, ele vai para o céu, mas como vai para o céu? Há um documento que diz, Extra Ecclesia Nula Salus, fora da igreja não há salvação. Urlana disse assim, mas, a igreja é tão ampla, que inclui o índio Xingu, o índio Xingu, os chineses, os japoneses, são cristãos, mas não sabem, o cristão Anônimo. segundo ponto, que eu vou focar, que é Rába. Rába vai dizer, que o conceito de Deus, é simultaneamente, transcendente, e Deus, é simultaneamente, transcendente e imamente. Usualmente, se pensava, usando a palavra, permanência e transcendência, que aumentando a permanência, diminuiria a transcendência. Então, Deus, lá longe, em cima das nuvens, não está presente, exceto pela igreja. Isso que já se propôs, no século XII, XIII, a primeira das reações, que a autoridade vem, de Deus para o Papa, ou vem de Deus para o Imperador, e ali é redistribuída. O Deus, está imanente, imanente só na igreja, e no sacramento. A doutrina, até então, tradicional, era a imanência e a transcendência, que são inversamente proporcionais. Aumenta uma, diminui a outra. E o Papa, que aprendeu muitos dos outros dias, inclusive, Heidegger, como é o nome, ele vai, vai dizer, a imanência e a transcendência, são, diretamente, proporcionais. Crescendo um mundo, cresce a outra. Então, quanto mais transcendente eu vejo Deus, mais imanente Ele está. Onde é que está Deus? Aqui. Quem é que é Deus? Nós. Nós somos Deus completos? Não. Nós somos Deus completos. Mas o nosso, Deus está aí. Imanências e a transcendência são, diretamente, proporcionais à transcendência. E muitas outras coisas. Daí, tem exatas consequências sobre a igreja, sobre a graça, sobre o sacramento. E Orlando levava muito a sério, uma frase de Augustine, que, principalmente, um teólogo contemporâneo que subscreve, a não ser em muitas outras instituições, nós somos, pela graça, artístico e da essência de Deus. Artístico. Então, Deus está aqui. A essência de Deus, nós somos dela. Estas ideias, a Clara voltava à construção, e fazia papers. Inclusive, então, não dava nem fazer um resumo. Um outro tinha que resumir aqui, duas frases, e um canseiro ia ali fazer, assim surgiram, por exemplo, os livros do Hans Wilber sobre a egalidade do Papa. o Papa, cuja a nossa época, de forma original, que era do plano, que eu resumi com uma frase, só das guias. O Papa é infalível, sei que quando, não é o nome de todos os bíspos, que são infalíveis, sei que quando, reunidos no nome de Ponsílio, dizem e expressam a fé de todos os fiéis, de todos os lugares, e de todos os teus. e, o Papa é infalível. Nesse sentido, essa infalibilidade, evidentemente, não entrou, não passou por um zinho. Nesse grupo de discussões, o Sra. Alas vezes vem a água, e as minhas impressas de opinião apareciam. E eu não lembro muito bem, eu conto apenas uma anedota, mas que ilustra bem, esse Deus da história, sobre o Palácio que está falando. Falando uma vez, sobre o nosso universo, Deus, Deus, graça, imanência, transcendência, do outro lado da mesa, o colega Ráxia se levantou, botou o dedo no meu nariz, e disse que tu és um pandeísta. E eu me levantei, botei o dedo no nariz dele, e disse que tu és um judeu que não sabe o que é imanência, e o que é transcendência. essas discussões, foram levando a um texto, e esse texto, e voltado para Vianna, um cardeal cânico, com a soberania política daqueles que estão no comando, dizia, não, assim é demais, moderem esse texto. Isso aqui da forma de Marte, deixe isso impendido, mas não diga tão expressamente. E o Plana, que queria que eles passassem do Bonsílio, que estava com livre que se passassem do Bonsílio, foi fazendo essas, eu vou dizer agora a palavra, concessões. Neste jogo de concessões, eu, de repente, não fiz. E aí, parceiros, uma hora do que eu, uma noite inteira, do fim da tarde, até a madrugada do dia seguinte, discutindo, sobre Deus, e uma noite, e uma noite, e uma noite inteira. E o Rana, dizendo, nós, para passar para o Bonsílio, nós temos que esconder isso e aquilo. Eu digo, dizer para ele, Rana, isso é desonesto. de manhã, e depois, desta noite, de discussão, no Tau do Plana, eu também dormi, juvenil, fiquei bem, não fazer concessões, e o Rana ficou bem. Tinha que fazer concessões para isso passar. Afinal, o que nós queremos é mudar para a igreja. Eu saí dos jesuítas, saí dos jesuítas, aqui no Brasil, vim para sair aqui, era um lugar de origem, e meu pai, no precatório, meu tio no precatório, minha tia, ficaram apavoradas. Provavelmente, profundamente, viveu. Ah, eu, não sei se sinto isso, mas eu, eu também voltei para a Liana, onde o, o professor, que ele me apoiou, que me conhecia, era protestante, laico, em uma universidade laica, e ele, não, aqui comigo, não havia problema, pode-se começar a relacionar. E eu comecei a relacionar de laico. Laís Cisado, com todas as assinaturas e todos os bispos, os cíveis e os cíveis. Inclusive, se não me deu no capital vaticano, Laís Cisado, lá de Vivian, em 1960. Quase, se vai dando lá, quase, meio século. Qual é o conceito de Deus? Qual é o problema? O dinostomista, inclusive em parte, o mesmo Marcelo, que ele apresentou. Ele disse, no começo, que era transcendente a mente, numa frase, num monolato. Depois, só passou Deus no transcendente. Então, esse assunto, quando nós, um santo, lá em casa, a gente discute. É a mesma discussão que ele acordava. Ele diz, eu não quero te convertei, eu não quero te convertei, Exatamente. Mas há, portanto, dentro do conceito, uma diferença. E a diferença é essa. Essa é a diferença. Agora, pluralista, não sendo doido, eu estou recebendo um crime de homenagem, nunca pensei que isso fosse acontecer. Naquela época, a gente, a gente, o próprio Diego. Quando Karl Urbana vai no segundo concílio Vaticano, em 62, eu e a Helena, laico, desligado, fazendo questão de não botar o pé numa igreja. Karl Urbana vai para o concílio como o grande teólogo do concílio. E vai no mundo, documentos, para que a igreja sofre a grande revolta. e ele vem, todos estão dentro da igreja. Inclusive, os protestantes alemães, na conferência evangélica, já tinham dito para os bispos alemães, se for isso, for aprovado, nós seremos uma parte da igreja, da nova igreja católica, católica, que abarca realmente tudo. Inclusive, os institutos de mundo, que muito bem falado. os bispos alemães, já estavam dizendo que sim, ortodoxos, já estavam dizendo que sim. E Urbana vai para o concílio, com a força intelectual que ele tinha, e no concílio, um membro do grupo que preparou, começa a trabalhar contra Urbana. Urbana não era bispo, mas era o teólogo do concílio. E, contra a rama do concílio, se volta, como principal articulador intelectual, do segundo concílio vaticano, tem a estrutura que foi dada por lá. E Urbana, terminado o concílio, antes de terminar o concílio, volta, derrotado, profundamente, amargurado, porque a igreja que ele queria, não está se realizando, pelo contrário, é outra, é outro Deus, é outra igreja que está acontecendo, e quando quer reassumir a sua cátedra de filosofia dogmática, na Universidade Laica de Istro, não lhe é permitido retornar, porque, de acordo com uma cláusula feita entre o Estado da Austrália e a Igreja Católica, a Igreja Católica poderia botar um veto a um professor. E esse veto foi colocado contra o Urbana, que volta do concílio, derrotado, não podia assumir a carta do ministro, ele é convidado para a Universidade de Nixon, e assume a carta do Romano de Guardini, que era um bárbaro católico, não falava sobre católicos e xeréticos, não fosse uma visão católica. Era literário, mas não tinha mais nem direito de óculos, nem direito de óculos, porque era interessante, muito bonito, muito bonito. Quando ela assuma aquela carta, com um estilo profundo, sem ver, frases lônicas, a universidade veio do Urbana, não estava no devido lugar. O Urbana estava prontinho. Nesse índio, Nesse índio, Nesse índio, Nesse índio, Nets tinha ficado professor de tribunal na Universidade de Münster. Nesse índio, Nesse índio, e ele falava para o Urbana, e diz, olha, vem para cá, porque aqui eu te garanto a mão. Eu sou professor de tribunal de Filosofia, e eu te deixo aqui, dentro do meu instituto, e ninguém vai atrapalhar para o profissional que eles bem-fizer. E ninguém vai fazer censura de seu tio, porque aqui eu garanto a mão. É uma universidade laica, e eu sou professor. Então, o Metis vai abrigar o trauma nos últimos anos de vida. E o Rana fica lá, sob a batida do Metis, e volta e morre depois, alguns anos depois, triste. E eu nunca mais falei com o Rana, porque o Rana nunca mais falou comigo. Só depois que o Rana morre, eu ouço as pessoas dizerem, cada vez que viram um brasileiro, me perguntar como é que vai ser podido. Eu não sabia disso. E eu devo a ele muito, no sentido positivo e negativo. E é por causa dele que este conceito de Deus, para eu sair, não é o conceito de Deus ao qual eu cheguei. E o conceito de igreja, que ainda é importante, não é o conceito de igreja que eu tenho. Então, por isso eu digo, se ao ensino, retrocedesse o tempo de homens séculos, eu ia receber o título de professor médico, eu ia receber o título de herédio, e eu ia ser queimado no mundo dele. A única coisa que eu queria dizer, agradeço aos colegas da autoridade, em primeiro lugar, e aos colegas pontos, por terem a descortir a visão, essa ampliação, porque, pelo menos neste momento, a igreja católica está ficando inapólica. Já tem alguém que precisa ir para dentro? Então, a igreja católica é assim mesmo. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Convido os presentes a cantarem de pé, o hino vilganês.